Então vamos ver como é que vai ser essa rodada do fim de semana, colocando aqui na tela pra vocês acompanharem, gente, o jogo de amanhã. Reforçando altos e picos, no Lindolfo Monteiro às 5 da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Cidade Verde. Amanhã também tem em Piripiri, na Arena Itacoatiara, às 7 da noite, 4 de julho e River. Já em Parnaíba, tem o Parnaíba e Coriçabá, no Pedro Alelafi, às 4 da tarde, no domingo, dia 28. No domingo, também, aqui em Teresina, no Albertão, que vai ser palco do jogo entre Finense e Oerense, também, às 4 horas da tarde. E a gente tá acompanhando tudo. E quem é que tá no Lindolfo Monteiro, hein? O repórter Herbert Henrique, pra dizer aqui o seu palpite de como é que vai ser essa rodada no fim de semana. Bom dia, Herbert. Bom dia, Aline, telespectadores do Notícia da Manhã. A bola volta a rolar pelo Campeonato Piauiense, agora pela terceira rodada da competição. E o jogo que terá transmissão ao vivo da TV Cidade Verde, você já falou, será o jogo aqui, ó, do estádio municipal Lindolfo Monteiro, entre altos e sociedade esportiva de picos. 5 da tarde, você sintoniza a TV Cidade Verde. O jogo vai começar 5 e 15. Altos que vem de uma derrota pro River pelo placar de 3 a 0, que é se reabilitar. E a situação pior é a da sociedade esportiva de picos. Duas derrotas acumuladas no Campeonato Piauiense. Então, significa dizer que vai dar um bom jogo. Altos com a expectativa da estreia do atacante de 20 anos, Valber Júnior, que vem da Portuguesa de Desportos, atuou pelo Grêmio, pelo Sampaio Correia, e possivelmente estará estreando pela equipe do Jacaré. Vamos conferir como é que anda a sociedade esportiva de picos para essa partida de amanhã, que terá transmissão da TV Cidade Verde. No momento, picos está na última colocação da tabela do grupo, com saldo negativo de 4 gols. Agora, precisa enfrentar o Altos, neste sábado, em partida que será realizada às 5h15 da tarde, no estádio Lindolfo Monteiro, em Trezina. A gente está tentando melhorar mais a parte mental, né, porque a gente vem fazendo bons jogos, tendo boas oportunidades, mas aquela ansiedade na última bola está atrapalhando um pouquinho, mas tenho certeza que sábado a gente vai fazer mais um grande jogo. Com fé em Deus, a gente vai trazer um bom resultado. O Campeonato começou agora, né, sabemos que nós tivemos duas derrotas, né, sabemos da nossa qualidade, sabemos da nossa força, né, eu tenho certeza que no sábado lá as coisas vão se reverter e a gente vai em busca dos nossos três pontos para que a gente possa dar sequência no campeonato. Outro problema que picos enfrenta é a falta de local para treinar e jogar, pois o estádio municipal Elvídeo Nunes de Barros foi reprovado em vistoria realizada pela Federação Piauiense de Futebol. A entidade considerou o gramado inadequado para receber os jogos. Dessa forma, o time tem que se deslocar todos os dias para a cidade vizinha, Sussuapara, a fim de fazer os treinos. A equipe estava utilizando o estádio de Geminiano. No entanto, por conta dos festejos de aniversário do município, a CEP precisou ir para um campo improvisado. Essas dificuldades a gente não leva para campo, né, sabemos que todos os clubes do Piauí, a maioria, tem essas dificuldades e nós estamos tendo agora no momento, mas isso não vai fazer nenhum efeito para nós dentro de campo, nós sabemos do nosso compromisso. Mesmo diante das dificuldades, o Zangão não se deixa bater e garante que vai dar a volta por cima no próximo jogo. Tropeçamos nas duas primeiras partidas, apesar de fazer bons jogos, principalmente o último jogo, e a gente precisa mais do que nunca de uma vitória no sábado, assim como o Autos também, que perdeu também por 3x0. Então, o campeonato é muito curto e muito difícil, a gente não pode vacilar. Esse jogo de sábado para a gente é uma final. Daí, portanto, as notícias da Sociedade Esportiva de Picos, Colônia Picoense convocada para esse jogo. A Colônia Picoense, que eu digo, é o povo que mora aqui em Teresina, lá de Picos e Autos. A torcida normalmente comparece ao Lindolfo Montaigne, amanhã, então, 5 da tarde, esse jogão de bola na tela da TV Cidade Verde. Você vai perder? Não perca não, torcedor. Autos e Picos. Eu volto com você, Aline. Obrigada, Herbert. Bom jogo aí, boa rodada para todo mundo aí que vai fazer parte dessa cobertura. Obrigada. Obrigada. Obrigada.